E aí jovens, aqui eu sou o amigo X-Gamer 360 e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Naruto Ultimate Ninja Storm 4 sobre a expansão Road to Boruto. Segundo vídeo da expansão do dia, tá saindo mais informações, vou trazer logo no dia mesmo, tá dando tempo pra fazer. E eu achei que ainda fica melhor a gente fazer um vídeo específico pra isso, porque esse vídeo, ele com certeza vai ser polêmico e eu quero dar algumas opiniões sobre essa situação. Então aquela conta no Twitter, Naruto Video Games, mais uma vez tá jogando um balde de água fria nos fãs que ainda tinham esperanças na expansão, no que se diz respeito a personagens jogáveis. Então o usuário, chamado Ivan, ele perguntou sobre o roster final do jogo. Tiveram várias perguntas no Twitter, mas eu vou utilizar isso aqui porque é a que sintetiza melhor essa ideia do roster final. Várias perguntas sobre o roster e essa aqui já explica e deixa bem claro algo muito negativo. Ele mandou lá direto do site o print do roster final, do site do Boruto, de lá que eu trago algumas screenshots, quando eu menciono o site é esse, tá. Inclusive eu vou deixar o site na descrição pra que vocês possam ver, eu acho que eu já linkei ele em vídeos anteriores, mas se eu não tiver linkado ele vai estar aí na descrição. Então, o roster final ele é composto por Boruto, Sarada, Mitsuki, Naruto Hokage, Sasuke Adulto e Boruto com a jaqueta do Naruto clássico. E também, além disso, nós temos a Sakura e o Kazekage Gara e ainda o retorno do Mecha Naruto. Lembrando que a Sakura e o Gara, eles são skins. A Naruto Video Game já começa com isso dizendo que o usuário pergunta se esse aqui que eu comentei pra vocês é o roster final. E a Naruto Video Game já coloca, Gara e Sakura são costumes, são trajes, skins. E o Ivan, a conta que perguntou, então não temos mais personagens jogáveis? Bom, aí a Naruto Video Game responde, já são sete deles, né, tipo dizendo que já terminamos de ter os personagens jogáveis. Bom, vamos analisar essa situação aqui. Existe uma coisa positiva por trás dessa coisa dos set jogáveis que, pelo que a gente tá entendendo, né, esse Boruto talvez ele tenha um moveset diferente do Boruto padrão, Boruto, no caso, com a jaqueta do Naruto, né, é possível isso porque ele tá sendo tratado aqui no site e por meio da conta Naruto Video Games como um personagem jogável, não como uma skin, né. Eles especificam que Gara e Sakura são skins, então pra mim não faria sentido esse Boruto aqui não ser tratado como skin pela conta, né. Claro que essa conta, eles têm várias declarações incomuns às vezes, como por exemplo, nos últimos vídeos que eu trouxe pra vocês, uma declaração que eles estavam dizendo que teria mais conteúdo, que dava a entender que teria mais conteúdo, mas no fim, eles acabaram, a entrevista que eu trouxe mais cedo, acabou dizendo que a gente não teria mais confirmações de personagens. O que eles tinham falado no Twitter, então eles contradisseram o que foi dito no Twitter por meio da entrevista, então a gente fica um pouco confuso, né, mas ao que me parece aqui, pelo menos segundo Naruto Video Games, esse Boruto com a jaqueta do Naruto clássico pode ser um personagem novo com moveset diferente e ninjutsus diferentes, né, isso a gente só tem que esperar pra ver o gameplay, é claro, dele no Free Battle, né. Então, se for um personagem jogável mesmo, eu achei isso até interessante, né, por um lado. Por outro, e de maneira geral é o principal comentário que eu vou fazer nesse vídeo, a gente percebe que muito personagem da nova geração ficou de fora, inclusive skins que poderiam ter sido feitas, como por exemplo a skin do Darui, já que fizeram uma skin do Kazakagigara, né, do Boruto, o Darui poderia ser muito bem uma skin, até porque o modelo de personagem será utilizado no modo história, então eu não entendi muito bem por que eles não puderam incluir o Darui como uma skin para o seu personagem no Free Battle, né, se conseguiram fazer no caso do Gara. Além disso, a ausência dos próprios vilões e dos personagens da nova geração, principalmente os vilões, porque Kinshiki e Momoshiki são os vilões principais do jogo, né, eles poderiam ter feito um esforço pra construir um moveset pra esses personagens próprios, pra que eles fiquem direto lá no Free Battle. Um outro problema desse DLC é em relação ao Masha Naruto, cá entre nós ninguém tava sentindo tanto a falta desse personagem assim. É claro que eu sou contra a remoção de conteúdo do Revolution, por exemplo, como no caso desse Masha Naruto, eu queria que ele tivesse ali desde a versão base, mas não era uma grande cogitação, uma grande prioridade pra um DLC pago, ele já deveria estar ali na versão base ou vir por meio de uma atualização gratuita, eu acho que é um pouquinho de sacanagem a gente tá pagando por Masha Naruto, sendo que esse conteúdo, ele já estava no Naruto Revolution, e era somente um porte, inclusive a gente perde aquele awakening de três caudas dele pra somente ter o awakening normal ao que tudo está sendo indicado até o momento, é claro. Então, isso é um pouco o quanto decepcionante da parte da Bandai, em termos de personagens jogáveis, faltou muita gente. Eles tiveram um tempo, claro, não tô criticando isso, mas de remodelar Boruto e Sarada, que tiveram o moveset na pré-venda já, coisa que até a gente entende porque eles têm um foco muito grande no filme, o Boruto da pré-venda não representa as habilidades que o Boruto tinha no filme, então eu entendo esse jogo aqui da Bandai em fazer isso, mas ao mesmo tempo é decepcionante porque a gente poderia ter ganhado muitos mais personagens da nova geração do que os que a gente está ganhando agora. Então, basicamente, eles só pegaram os principais do filme, colocaram o Mitsuki, que ele não tem uma grande participação no filme, mas ele é do time do Boruto, e algumas skins, né, inclusive pra Sakura, que também, cá entre nós, a Sakura não tem uma grande participação dentro do filme. Não acrescentaram, por exemplo, uma skin pro Darui, uma skin pra Hinata, por exemplo, que a Hinata tinha uma skin no The Last, o que faria muito sentido a gente ter uma skin pra Hinata, no caso do Boruto, né, isso seria muito legal. E, claro, mais personagens dessa nova geração, que a gente não tá vendo aqui. Então, o rosto final, sendo desse jeito, é algo muito decepcionante, né, não tem o que defender aqui nesse rosto final do jogo. É claro que o único motivo de eu não estar metendo totalmente o pau, né, descendo a Rage nesse rosto, é porque o DLC é 20 dólares, e pelo preço desse DLC, e pelo conteúdo que a gente tá ganhando nesse DLC, em termos de personagens jogáveis novos, então, em teoria, que são 5, ou se, é, poderiam, inclusive, ser 6, se esse Boruto com a jaqueta do Naruto tiver moveset novo, já tá valendo muito a pena, porque o DLC do Kabuto, que era 10 dólares, era 20, era 10 dólares mais barato, que esse aqui é 20, e o Full Burst era 10 dólares, então, só era lá um personagem, a gente tá pagando o dobro do preço, mas por 6 personagens, que é mais que o dobro do que a quantidade normal do Full Burst. Ainda a gente tem as duas skins, e o Mecha Naruto, né, também é incluído nesse pacote. Então, nesse sentido de custo-benefício, o pacote ainda compensa bastante, é um pacote que eu, inclusive, recomendo e tal, sem medo, e eu sei que a qualidade da campanha, ela vai ser muito boa, porque, pelo que eles estão mostrando, ela tá, sim, tendo um valor de produção, uma construção da história, muito semelhante ao grande e memorável Storm 3, que teve uma das melhores apresentações da história de toda a franquia Storm, né, ele é imbatível no que se diz respeito à história, com cutscenes bem explicadas, é, cutscenes feitas em game mesmo, muito conteúdo ali em relação à sua história, exploração também, ele é, assim, em termos de apresentação da história, um dos melhores da franquia, ele, inclusive, consegue ser, é claro que o Storm 2, ele tem seu peso maior, porque ele é um jogo que ele tem uma das melhores sagas, talvez, do Shippuden, as sagas mais nostálgicas do Shippuden pra muita gente, ele tem esse impacto pra ele, assim, com toda certeza, é um jogo memorável também, na minha opinião, em termos de história, mas o Storm 3, ele é o jogo que consegue apresentar de maneira melhor as sagas que ele teve, então, a gente vendo o Roto Boruto indo pra esse caminho, é algo muito bom e muito positivo, essa construção da história é muito bem feita, porém, assim como o Storm 3, em sua época, teve problemas em seus personagens jogáveis, não trazendo os personagens na época do Storm 3 que a gente queria, como os Edokages, Espadachins, Ginkaku e Ginkaku, que até hoje, boa parte deles não veio pra gente, só vieram os Edokages lá no Revolution, o Roto Boruto, ele tá fadado ao mesmo erro do Storm 3, então, eu vejo a mesma saga se repetindo, é claro que agora, eu não tô vendo como uma grande decepção, porque o Roto Boruto, ele é um DLC, então, é diferente de um jogo e tal, o valor de produção de um jogo é bem diferente do valor de produção de um DLC, então, não tem comparação, mas, mesmo assim, eu percebo que os mesmos erros estão se repetindo, então, eu não estou aqui ao ponto de passar a mão na cabeça, porque eu acho que o Roster, ele é decepcionante, se a gente tivesse aqui em Chiki, Momoshiki, pra mim, tava bom demais, porque eles são os vigilantes principais do filme, se tivéssemos skins pro Darui, outros personagens da nova geração, como a Hinata, e os outros personagens antigos, com trajes novos, como os Konoha 11, como a galera fala, se a gente tivesse esses personagens dentro, lá do universo do Boruto, com suas skins no jogo, eu acho que seria muito legal, só seria um ganho, além disso, mas, o principal mesmo, que em Chiki e Momoshiki, eles aparecendo como jogáveis, e estando disponíveis no Free Battle, em consequência, já seria pra mim, assim, compra certa, esse DLC, ele já é compra certa, pelo conteúdo que ele oferece, mas ele deixa a desejar, nesse sentido, de personagens jogáveis, então, eu acho que existe um abismo de diferença, entre o DLC ser ruim, a ele ser uma decepção, ele não é um DLC ruim, em momento algum, ele tá cumprindo seu papel, em apresentar a história do Boruto, trazer novidades, até mesmo pro Free Battle, e não somente para a história, o que é muito bom, deixa a desejar em seus personagens jogáveis, infelizmente, mas, é um DLC que eu tenho certeza, que sim, vai valer a pena, pelo preço que ele tá sendo cobrado, a gente só não espera que, a gente espera, na verdade, que a Bandai não meta a mão, nos brasileiros, em colocar um preço muito alto, que, o gamer brasileiro não consiga pagar, mas, nesse custo benefício mesmo, a gente, tá muito bem, muito bem na foto, realmente falando, é uma decepção, em ver que esse rosto final, ele é esse aqui, sem mais novidades, e tal, eles inclusive fizeram um teaser, né, como se a gente fosse ver mais personagens sendo confirmados, e na verdade foram duas skins, e possivelmente um novo personagem, que é o Boruto, com a jaqueta do Naruto, que é na verdade uma nova versão, de um personagem já conhecido, caso ele realmente tenha um moveset novo, a gente tá no campo de especulação, então mesmo assim, ainda decepciona, ainda é uma decepçãozinha, mas não diria que o DLC vai ser ruim, e o que eu fico me perguntando, é se o DLC vai sair em fevereiro, claro, o que que eles vão falar, até fevereiro, porque a gente tem um final de dezembro, claro que o ano já tá terminando, então basicamente, eu acho que a gente não vai ver mais novidades, esse ano, de grande expressividade, mas em janeiro, eu fico me perguntando, o que que eles vão inventar, pra fazer marketing desse jogo, né, porque até o lançamento, a gente ainda tem, é, mais ou menos uns dois meses, então, é, menos de dois meses, mas é mais ou menos essa média, então eu fico me perguntando, o que que vai ter de notícia, para o jogo, então no mais galera, é isso, eu quero ver a opinião de vocês sobre isso, aí na descrição, com toda certeza, um grande abraço, e até o nosso próximo vídeo, jovens, fui!